Prazer, Fábio. Prazer. Qual é a recolocação natural de um ex-BBB? É o telemarketing? Acho que varia muito individualmente para cada um, né? Cada um buscar um objetivo profissional. Então, é muito individual isso. Não tem como a gente definir um nicho para todos eles. Por exemplo, que sugestão você daria para o alemão ex-BBB? O japonês da federal? Ele é um rapaz que atua muito nesse meio artístico, né? Então, acho que ele continuar nesse caminho. Mas aí ver qual nicho seria melhor para ele. Ou apresentador de programa, ou alguma coisa que ele consiga utilizar algum dom que ele tenha que a gente não sabe. Doutor, qual é a diferença entre aspirar uma carreira e cheirar uma carreira? Olha, eu acho que profissionalmente aspirar uma carreira gera muito mais resultados do que aspirar, né? Cheirar uma carreira. Essa ordem de trabalho e depois se aposenta, você acha que seria errado ou há como mudar essa ordem? Se aposentar e depois trabalhar para aproveitar a aposentadoria no auge da idade? Olha, sendo possível quem conseguir fazer isso realmente, planejar a carreira dessa maneira, é muito viável, né? Uma pessoa que muda de carreira todos os dias é considerado frila? Uma pessoa que muda de carreira todos os dias não é muito comum no mercado. É comum a pessoa fazer transição de algum tempo, mas tudo mediante um planejamento prévio. Se eu quiser virar uma pilota de banana boat, dá tempo? Ah, eu acho que dá tempo, com certeza. É só você se inspirar cada vez mais e buscar treinamentos para isso, né? Ficar desempregado é uma posição de carreira? Que cresceu muito nos últimos anos? É, atualmente, infelizmente, nós temos uma grande quantidade de pessoas disponíveis para o mercado, né? Então, acho que cabe também cada um buscar e se reinventar nesse mercado de trabalho. Numa entrevista de emprego, a pessoa ligar para saber se vai rolar o emprego ou não ainda na sala do cara que entrevistou ela é ansiedade? Olha, aparenta um pouco de desespero, né? Então, o ideal é que você combine antes, pergunte qual o tempo previsto para poder retornar. Emojis no mercado de trabalho. Comente e justifique sua resposta. Normalmente, é comum a utilização desses recursos do WhatsApp, mas tem que ser muito ciente do que você está mandando para os colegas de trabalho. Gente que fala cuspindo, até quando? Olha, é um pouquinho desagradável, né? Inclusive, não só o problema do cuspir, como o problema da halitose também. Aperto de mão mole prejudica a carreira? O aperto de mão é uma forma de comunicação muito comum. Tem o aperto de mão mole, que a gente chama, que é o rabo de peixe. E tem também o aperto de mão mais severo, mais duro. Justifique sua resposta. O ideal é que quando você for cumprimentar alguém, quando estender a mão, você deixa que a pessoa comece o aperto de mão. E aí você só acompanha. Se é mais fraco, você é mais forte. Rabo de peixe, comente. Normalmente, aquela mão mole, suada, que fica balançando fraquinho. Ai, credo! Isso é o rabo de peixe? Não. Esse seria um aperto de mão simples. Isso é só uma mão suada. Exatamente. Ejaculação precoce durante a entrevista atrapalha o desempenho? Olha, pode assustar um pouquinho, né? Principalmente o entrevistador, se estiver fazendo, conduzindo esse momento. Se eu tiver uma dinâmica de grupo e colocar a mão no saco do entrevistador e molhar três vezes num chá, qual será o sabor desse chá? Acho que vai ser ruim, né? Bem desagradável. Vai ser muito bom. Como chegar na presidência de uma empresa? Qual o andar? A gente varia muito de empresa pra empresa, né? Mas acho que cada empresa tem a sua política de ascensão na carreira. Se eu transar com o meu chefe na mesa de trabalho e em cima de uma cadeira, engravidar e me tornar dona da empresa, qual a chance de eu ser uma cadeira? Se foi traçado como objetivo, foi alcançado. Eu fiz novela na Globo, fiz filme e agora tenho um programa. Minha carreira está subindo ou descendo? Ah, eu queria que está em plena ascensão, né? A gente pode convigurar assim. Anões, mito ou realidade? Não era pra você essa pergunta. Muito obrigada. Muito obrigada, doutor Sábio, pela sua paciência.